Agora a gente fala de um outro destaque ainda da política aqui no país, após uma possível aproximação com o ex-presidente Lula. O ex-presidente também, Fernando Henrique Cardoso, reiterou o apoio à candidatura de João Dória à presidência. Repórter Vitor Moraes chegando com a gente aqui também no Jornal da Manhã. Bem-vindo, Vitor. O que a FHC disse exatamente? Olá, Adriana. Bom dia a você, bom dia a todos. Dória tem alcançado entre 2% e 4% das intenções de voto, de acordo com as últimas pesquisas. E todo mundo sabe que ele não é uma anonimidade dentro da legenda. Então, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, reiterou o seu apoio à candidatura de Dória à presidência. Ele escreveu no seu Twitter, abre aspas, já tive a oportunidade de manifestar o meu apoio ao candidato governador João Dória à presidência e que foi respaldada pelo meu partido, fecha aspas. Dória derrotou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do PSDB em novembro do ano passado e naquela ocasião o FHC já havia declarado voto em Dória. Essa manifestação do ex-presidente, ela ocorre um dia depois do senador Tasso Gerensati, do Ceará, afirmar que a senadora Simone Tebet, do MDB, tem mais condições que Dória de chegar no segundo turno e enfrentar e derrotar as candidaturas do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, que lideram aí as pesquisas, Adriana. Ok.